Você sabia que até hoje as orcas são a principal fonte de lucro de diversos parques aquáticos ao redor do mundo? Essa é apenas uma das questões que envolve esses animais. Neste vídeo você vai entender toda a verdade por trás das baleias assassinas e porque não devemos mantê-las em cativeiro. Apesar desse apelido, baleias assassinas, elas são na verdade a maior espécie de golfinho existente e pertencem à infra ordem de mamíferos marinhos chamados de cetáceos. Esse nome foi atribuído a elas por conta de seus hábitos naturais durante a caça e posteriormente passaria a indicar uma agressividade devido aos incidentes ocorridos em cativeiro. Quando estão em seu ambiente natural, as fêmeas da espécie podem chegar até os 100 anos de idade, enquanto os machos vivem por volta dos 70 anos. Já em cativeiro, a expectativa de vida reduz em aproximadamente 75%. Esses animais podem ser encontrados em todos os oceanos do mundo, apesar de preferirem águas frias. Optam por profundidades de 20 a 60 metros e durante a busca por alimentos conseguem mergulhar até 300 metros abaixo da superfície. Geralmente, ocupam a mesma área de vida durante todo o ano e também são vistos com frequência em águas rasas ao longo da costa. As orcas pesam de 3 a 6 toneladas e podem ser facilmente reconhecidas pela coloração preta na parte superior do corpo, manchas brancas na lateral e manchas horizontais próximas dos olhos. As fêmeas medem de 5 a 7 metros de comprimento e os machos podem passar de 9 metros. Além disso, as fêmeas apresentam barbatanas dorsais curtas e curvas, enquanto os machos, que são maiores e mais pesados, apresentam suas barbatanas dorsais triangulares e mais altas, podendo atingir até 2 metros. A existência dessas características externas distintas entre machos e fêmeas se denomina dimorfismo sexual. As orcas também possuem uma camada grossa de gordura isolante sob a pele, que as protege de baixas temperaturas. A alimentação diária dessa espécie pode chegar a 250 kg até que sua necessidade seja suprida, incluindo diversos animais em sua dieta. Além dos golfinhos, aves marinhas, tartarugas e focas, elas são as únicas predadoras de grandes tubarões brancos que se tem conhecimento. Devido a isso, estão no topo da cadeia alimentar. Como são mamíferos que vivem em grupos, usufruem de diferentes técnicas de caça para se alimentar, que vão de ataques a grandes grupos de baleias, onde focam nos animais mais jovens ou fracos, até perseguições a focas e golfinhos por longas distâncias. Conseguem nadar em alta velocidade, criando grandes ondas na superfície da água para evitar uma possível fuga de suas presas. As orcas têm o segundo maior cérebro de qualquer animal do planeta. O sistema límbico, a região responsável pelas emoções nos mamíferos, é muito mais elaborado e desenvolvido do que no cérebro humano. Por conta dessa complexidade, quando observam outro indivíduo em sofrimento, demonstram uma profundidade emocional incomparável com qualquer ser vivo, incluindo os seres humanos. Elas vivem em grupos familiares complexos e unidos que compartilham uma cultura única transmitida de geração em geração. Diferenciando-se de qualquer outra estrutura social de mamíferos conhecida, permanecem com sua mãe por toda a vida, estabelecendo uma sociedade matriarcal que é representada pela fêmea mais velha. Sendo assim, os únicos momentos em que os indivíduos se separam são em períodos de acasalamento ou para forragear, levando apenas algumas horas de cada vez. Como todos os cetáceos, as orcas dependem de habilidades de ecolocalização para encontrar suas presas e qualquer perigo iminente. Esses padrões de som se distinguem dentro das matrilinhas e são essenciais para a comunicação, de forma que os membros podem reconhecer os ruídos mesmo em grandes distâncias. A ecolocalização ocorre quando um animal emite uma onda sonora que viaja debaixo d'água até rebater em um objeto, de maneira a produzir um eco e fornecer informações sobre ele, como sua localização, tamanho e forma. Assim, quando um novo filhote chega, ele aprende seu dialeto por meio do contato com os outros membros da família, fortalecendo a identidade, a coesão e a ordem social. Um filhote de orca, na natureza, nasce após aproximadamente 14 meses de gestação. Como esses animais têm um único filhote por vez, as mães investem muita energia na criação deles. Elas ensinam às gerações mais jovens tudo o que eles precisam saber, como técnicas de caça, por exemplo. A história da espécie para o entretenimento humano nasce em 1966, com o dono do aquário de Seattle, Ted Griffin, e sua obsessão por esses animais. Ted deu início à exibição de orcas em cativeiro com um macho chamado Namu, utilizado nas primeiras apresentações aquáticas junto de seres humanos. Ele morreu após um ano, devido a uma infecção intestinal. Ted e seu sócio passaram a investir na captura de outras orcas. Uma delas foi a fêmea Chamu, que não se deu bem com a anterior e, por isso, foi vendida para o Parque Sea World de San Diego. Assim, surgiu o famoso Show da Chamu. Os vários anos de cativeiro e exploração animal resultam em diversas consequências negativas a essa espécie, afetando diretamente seu bem-estar diário e qualidade de vida. As orcas capturadas e mantidas em cativeiro, além de terem sua expectativa de vida reduzida em aproximadamente 75%, frequentemente desenvolvem patologias, como o colapso da nadadeira dorsal, visto na maioria dos machos. O cativeiro não dispõe de praticamente nenhuma semelhança com o habitat natural desses animais. Dentro dos parques aquáticos, a rotina de aprendizagem de truques de circo e realizações de shows se torna um fator altamente estressante para eles, visto que foram geneticamente projetados para migrar longos quilômetros pelo oceano e conviver junto com seu ciclo familiar. No entanto, quando confinadas, são mantidas em grupos sociais artificiais, separadas de suas mães prematuramente e constantemente transferidas entre instalações. Além disso, a incapacidade de escapar de conflitos com outras orcas é um fator agravante para desorganização social. É fato, portanto, que essas estrelas de parques e diversões sofrem inúmeras consequências, passando a agir agressivamente consigo mesmas, com outros animais do mesmo tanque e com seus treinadores. Em seu habitat natural, as orcas não costumam atacar seres humanos intencionalmente. Inclusive, há inúmeros relatos desses animais selvagens nadando e brincando com banhistas e mergulhadores. Já em cativeiro, os ataques se tornam comuns e, segundo especialistas, ocorrem pelo alto nível de estresse desses animais em tanques minúsculos que não condizem com a sua própria natureza e modo de vida. Um quarto de todas as orcas em cativeiro nos Estados Unidos tem danos dentais graves. Algumas orcas livres também apresentam desgastes em seus dentes, mas são simétricos e ocorrem gradualmente. Dentro dos parques aquáticos, elas costumam ranger persistentemente os dentes nas paredes do tanque, causando danos a ponto de os nervos ficarem expostos e suscetíveis a infecções. Em 1983, na Islândia, três orcas são capturadas para futuramente serem enviadas a parques marinhos recém-abertos. Um dos machos, Chilikum, foi vendido para um parque aquático no Canadá. O outro macho, Nandu, junto de sua irmã Samoa, chegaram ao Brasil em 1984 e foram mantidos em segredo pelos empresários brasileiros, que queriam que os animais copulassem para levá-los as manchetes e ganhar maior atenção da mídia. Depois de quase quatro anos em cativeiro no parque Playcenter, Nandu foi encontrado morto. A autópsia revelou que a causa da morte era uma úlcera e um tumor localizado no fígado, adquiridos após o animal ingerir três bolas de basquete e todo o plástico que revestia a piscina internamente. Samoa permaneceu no parque até março de 1989, quando foi vendida para o Sea World do Ohio. Após o verão, ela foi enviada para o Sea World do Texas, onde, em 1992, morreu devido a uma infecção grave causada por fungos e um aborto, após quatro horas de intenso sofrimento. Meses antes de sua morte, Samoa apresentava movimentos estranhos, lançando seu corpo no ar e caindo de barriga para baixo, sobre o parapeito duro da piscina. Hoje, percebe-se que a orca tentava repetidamente pressionar seu ventre, buscando expelir o feto morto. É importante conhecer o grande responsável por chamar atenção para a situação, a orca Chilicum, capturada aos dois anos de idade e que viveria pelo resto da vida em cativeiro. No final de 1984, ele acabou sendo enviado para o Sea Land of the Pacific, no Canadá. Depois dos shows, Chilicum era isolado por mais de dez horas, contribuindo para seus futuros problemas de comportamento. Quando ele fazia algum truque errado, as orcas com quem dividia o tanque eram punidas e não recebiam comida, o que fez com que seus primeiros anos no local não fossem agradáveis, uma vez que ele era constantemente atacado pelas fêmeas dominantes devido ao método do treinamento. Em 1991, a treinadora Kelty Byrne escorregou e caiu na piscina das orcas, onde foi submergida por elas até morrer afogada. Este foi o primeiro caso de morte em um parque aquático, fazendo com que o Sea Land fechasse as portas um ano depois e vendesse as três orcas para o Sea World de Orlando. Apesar de ser considerado agressivo, o Chilicum era valioso por estar no auge de sua maturidade sexual. Então, o parque continuava afirmando que havia sido um incidente exclusivo do Sea Land. Ele fez parte dos esforços de inseminação artificial e acredita-se que tenha gerado 21 filhotes, dos quais 11 morreram antes dele. Em 1999, Daniel Dukes, de 27 anos, se escondeu no Sea World e esperou que lhe fechasse. No dia seguinte, foi encontrado morto nas costas de Chilicum. Além desse incidente, muitos outros foram registrados, mas o que mais repercutiu foi o caso da treinadora de 40 anos, Dawn Branshow, considerada experiente. Em 2010, ela foi puxada por Chilicum durante um show, que acabou de forma trágica e resultou em sua morte. O Sea World não reivindicou nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, enquanto Chilicum definhava sozinho em uma piscina, ainda sendo uma fonte importante para o programa de reprodução. Em janeiro de 2017, depois de meses enfrentando problemas de saúde, Chilicum morreu devido a uma infecção pulmonar de origem bacteriana aos 36 anos. Em 2013, o lançamento do documentário Blackfish, dirigido por Gabriela Kalperfueit, conta toda a história da tal baleia assassina. A produção promoveu uma grande onda de indignação por apresentar depoimentos de ex-trenadores do Sea World, especialistas em cetáceos, visitantes do parque e um ex-apanhador de orcas selvagens. Através disso, foi possível compreender o impacto psicológico e físico do cativeiro sobre as orcas e a crueldade que está por trás do glorioso espetáculo demonstrado ao público. Com isso, foram criadas petições pedindo que o parque aquático libertasse suas orcas ou fechasse os portões. A repercussão foi tão alta que corporações parceiras resolveram romper laços com a empresa. Apesar dos esforços dos grupos de defesa dos animais, apenas em 2016 notou-se o início das mudanças. O Sea World anunciou que encerraria seu programa de criação de orcas em cativeiro e que as atuais seriam a última geração a viver nos parques. No Canadá, foi aprovado um projeto de lei federal que proíbe a exibição de cetáceos em cativeiro. Mesmo assim, muitas orcas ainda são reféns de espetáculos aquáticos e necessitam de uma vida mais digna. Considerando que os animais presentes nas instalações não apresentam as habilidades necessárias para sobreviver na natureza, um grupo de cientistas criou o projeto Whale Sanctuary. O objetivo é estabelecer grandes santuários para cetáceos, permitindo-os nadar no oceano, seguir a mudança das correntes e usar sua ecolocalização de maneira significativa. Nesses lugares, os animais poderiam prosperar em um ambiente mais próximo possível do que experimentariam na natureza, ao tempo que suas necessidades de saúde e bem-estar seriam atendidas. Na época, o SeaWorld havia se oposto à ideia, alegando que os santuários eram como gaiolas marinhas, ineficazes e que apenas trariam prejuízos às suas orcas. Esse errôneo pressuposto apenas contribui para que o público esqueça o senso crítico e se deixe levar pela emoção, financiando incessantemente uma indústria de entretenimento repleta de exploração animal. Constantemente, observamos a agressividade sendo atribuída às orcas como se fizesse parte de sua natureza. No entanto, como foi apresentado nesse vídeo, os incidentes apenas reforçam que esse comportamento foi adquirido por animais aprisionados, retirados de suas famílias e impedidos de exibir comportamentos aprendidos em um ambiente típico e saudável. Agora, deixamos a você um questionamento. Será mesmo que vale a pena apoiar essa indústria e carregar o peso da culpa apenas por alguns minutos de diversão? Agradecemos por você ter assistido até aqui. Se gostou do conteúdo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade por trás das baleias assassinas. Agradecemos por você ter assistido até aqui. Agradecemos por você ter assistido até aqui.